E olha só, cara, super lozão, punho de fogo, sai de volta aqui no Minecraft UFC, a série de rinha de youtubers, cara. Nós estamos na era medieval e essa semana inteira eu vou me dedicar aí a minha equipa ficar forte pra no final enfrentar o LGGJ, que vai ser nosso inimigo dessa semana, nosso adversário. Eu estive meio sumido, mas já vou mostrar pra vocês a minha evolução, o que eu ando fazendo. E simbora, cara, que eu conto muito o que eu ajude vocês se nós vencermos aqui essa sériezinha tão frenética que é o Minecraft UFC. Enfim, roda a vinheta aí, editor. Opa, e aí? Eu sou o Léo e você está em mais uma edição do E-Mine. Cara, por mais que eu tenha postado vídeo semana passada sobre Minecraft UFC, eu estive sim jogando um pouquinho em off, dando aquela clássica mineradinha, que sei que vocês me entendem. E olha só, a cana aqui está crescendo, ainda está o céu, eu não preciso mais de cana, então não vou colher mais. Então, deixa eu subir, 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 subir. Como vocês podem ver, eu estou com portal, itens de dima, porque sim, eu dei uma progredida aqui em off. E olha só, cara, deixa eu mostrar pra vocês os nossos itens, cara. Aqui está o tempo super lausão, né, aquela dungeon que nós conseguimos no primeiro episódio. E, cara, eu andei muito pelo mapa, andei muito. E, basicamente, olha o tanto de artefatos que eu consegui pelos baús de dungeons e tudo mais. Olha isso aqui, cara. Se alguém souber quais desses itens aqui são bons pra gente usar, por favor, comenta aí, comenta em estratégias, enfim. Eu também peguei muito livro, cara, então se tiver um encantamento OP aqui, que vocês conheçam, não esquece de comentar aqui embaixo uma estratégia boa pra nós usarmos. Enfim, cara, eu consegui armaduras aqui, eu tenho item de netherite, spawn de mob, escudo. Eu peguei muito minério também, cara, até cinco cabeças de wither, tudo em baú de dungeons, cara. Então, se vocês souberem aqui, qualquer coisa que possa ser útil, não esquece de comentar aí embaixo, por favor. Eu também estou com os punhos de fogos aqui, um artefato que eu usei muito lá em Minecraft Ultimato. Não, na real foi Minecraft de guerra. E ontem, cara, teve a invasão de bases, onde cada youtuber foi no seu inimigo e colocou uma TNT na base dele. Eu, no caso, coloquei uma TNT na base do LZJ e ele colocou uma TNT na minha base. Então, vejam aí como foi. Beleza, galera, agora eu vou apresentar a minha casa pro Emine explodir. Emine, vai com calma, tá bom, mozão? Pode deixar, querida. Ó, minha base até que é bem simples. Tem a minha wheystone decoradinha, que não tem nada demais. Tem um baúzinho aqui, que eu guardo as comidinhas que eu pego da plantação. É só coisa básica, é só coisa básica. Ih, só os spawners do cara, as cabeças de wither, só o básico mesmo. Só o básico, só o básico. E daí você seguindo aqui, tem a minha casa, que também é bem simplinha. Eu não coloquei muita coisa nela aqui não, Emine. Ó, se você entrar nela aqui, tinha meu cachorrinho, eu tirei, tá bom? Não, o cachorrinho não queria que morresse, não. Dei, tem os boas, ó. Dá uma olhada aí. Eu perdoo os animais, mano. Ó, agora você vem subindo aqui, ó. Quando você olhar pro topo da escada, tem um barril. E também no meio da escada tem um andar secreto. Então lá no topo vai ter um barril. Barril com beacon. Que isso, tá humilde, hein? Tá humilde, tá humilde. Aqui tem uns baúzinhos bem simplinhos também. Simplinho, vai cagar, mano. Não existe. Mano, tem tanto item bom que eu nem sei qual item é menos bom do que o outro explodinho. Ei, mãe, agora tem dois locais que dá pra gente ir. Pro meu centro de treinamentos ou pra minha farm de villager que eu fiz ontem. Qual que você quer ver primeiro? A farm de villager, bora lá. Beleza. Ela, ela, esse caminho aqui eu fiz hoje. Falei que você tá feio. Essas ovelhas aqui é do, é do villager, então não mata elas não, tá bom? Daí, ó, tem os barril com item. Tem esse baúzinho aqui também. Olha a vontade aí. O cara tá esbanjando spawner, mano. Cheio de spawner perdido por aí. Que isso? É que eu fiquei explorando o mapa. Ó, tem esse aqui também. Ô, louco. E daí aqui, ó, o bagulho do villager é aqui, ó. Você desce aqui. Daí tem quatro baúzinhos e uns aldeões aqui. Eu não tenho nenhum aldeão especial ainda, mas, sei lá. O cara tem muitos spawner, mano. Cheio de acessórios. Fica doido. E aí, Mari, o último lugar da minha base é o meu dojo de treinamentos. Que eu fiquei um tempinho nele treinando, porém agora eu tô calmo. Me aposentei, mas vem cá ver, vem cá ver. Ele é um centro de treinamentos. E nele aqui, eu melhorava tanto a velocidade quanto o combate. Melhorava porque você já parou de upar? Porque dá preguiça, né? Dá preguiça. Ou porque você já pegou a level máximo aí, você já tá seio. Não, não. A level máximo não dá. E olha, tem aqui essa linha de mob spawner. Que dá pra você olhar, porém os mob spawner estão no baú que eu já tinha parado de formar eles. Que eu havia emprestado o spawner pra outra pessoa. Certo. Só isso então? Só isso não, né? Tudo isso? É, só isso. Acabou, é isso, é isso. Mano, muito difícil decidir alguma coisa específica. Porque você tem muito item bom e tá muito bem distribuído. Você botou um acessório em cada baú, um spawner em cada baú, um bico pra lá, outro pra cá. Então eu acho que se você tiver algo realmente bom, deve estar no seu inventário. Porque se eu pegar alguma coisa isolada aqui, não vai te atrasar tanto. Mas, né? Tem um acessório aqui que eu achei bem interessante, cara. Eu vou ficar com ele, mano. Vou ficar com ele aqui, porque fontes me revelam, né? Fontes aqui, né? Nada imparciais me revelam. É um acessório relativamente bom aqui, cara. Então eu vou ficar com esses baú aqui. Mas, ó, pode... Qual que você quer explodir, específico? Deixa eu entender. Não, não. Eu não vou explanar porque é um acessório relativamente raro aí. Eu particularmente queria ter. Tá aqui, mano. É isso, ó. Vai ter aqui mesmo que eu vou botar. Ó, para de olhar o baú aí, senão você vai descobrir o Weez. Tá ali perto, tá ali perto. Vai na rua. É isso, então, mano. Chegou a hora de apresentar a minha base para o Mano Lajota aqui. Meu inimigo dessa semana medieval. É uma humilha residência. Eu não tenho muitos itens assim, op-pays em si. Eu upei mais skill. Não joguei tanto essa semana. Mas, olha só. Aqui estão os meus baúzinhos. Tem uns itens assim que não vão fazer tanta diferença. O principal está no meu inventário. Ei, mano. Eu sei que parece uma decisão muito rápida, mas eu já sei qual baú se eu quero explodir. E ele fornece para você um item bem interessante. Não sei se você está ligado dele. Porém, você tem em abundância nesse baú. E esse é o motivo de eu querer explodir, porque caso você descubra esse item e queira fazer ele, você vai ter que ralar depois. Está todo mundo olhando aqui nem bobo. Falando, nossa, que item que tem legal aqui essa madeira. Não é não? É esse daqui, gente. Corre! Corre, legal! Isso, cara. Não saiu com a mão. Corre! Isso, cara. Fica! Meu templo. Tadinho dele, cara. E bem, cara. Como vocês viram aí, ele explodiu um baú que tinha alguns minérios nossos. A gente foi lá e explodiu um baú que eu joguei que tinha um artefato interessante. Então, de certo modo, foi uma invasão balanceada para ambos os lados. Porém, como vocês viram, o meninão está bem fortinho. Então, nós temos que oferecer uma disputa ao nível dele, né? Para a gente não ser amassado lá. Se bem que, como vocês sabem, Super Lozão não perde. Ele deixa os outros ganharem. Mas, enfim. Pensando justamente nisso, no método de ficarmos mais forte, eu descobri uma forma aí de entrar no criativo. E, cara, basicamente ninguém conhece. Nem a Steffi sabe. Por isso que eu não quero revelar em vídeo. Porque senão vai virar as festas aí. Os outros turnos vão começar a usar. A Steffi vai bloquear e nós vamos perder aí a nossa carta na manga. Tá no jogo, é para usar, cara. Calma lá. Agora, cara, eu vou tentar confirmar aqui se esse método funciona ou não. O método de usarmos criativo. Pois bem, cara, vamos lá. Eu espero que funcione. 3, 2, 1 e... Oi, minha gente. Olha só, cara. Deu certo. Estamos aqui no criativo com acesso a todos os itens aqui do game. Tudo isso aqui no multiplayer do jogo, cara. É algo extremamente roubado. E que eu já quero abusar um pouquinho, cara. Eu estou precisando de uns diamantes, né? Então, cara, vamos pegar só um pouquinho aqui, sabe? Nem estou afim de abusar muito. Eu só quero ter um pouquinho de dimas. Vale só bastante dima aqui para a gente. Aliás, tem um minero que eu estou muito interessado. Que é um minero de netherite. Porque, como vocês sabem, é difícil para caramba minerar isso aqui. Só que é meio roubado pegar bastante, né? Então, eu não vou pegar um pack, não. Vai, eu vou pegar menos. Eu vou pensar com carinho aqui. Olha o que eu estou falando, cara. Eu estou usando criativo. E estou com dó aqui de pegar muito netherite. Ai, ai, até quando, Brasil? Ai, ai, man. Logo você. O cara que tanto lutou contra os youtubers que usam criativo em off. Está aqui usando, olha. Oi, man. N2.0 lá, o seu xará vai te expor, mano. Desculpa aí, gente. Desculpa. Eu me rendi ao poder do criativo. Esse aqui é bom demais, cara. Ai, não, não, não. Perdão, galera. Agora o negócio aqui, cara. Dá uma abusadinha em off. E vê o que a gente consegue tirar aqui de vantagem. Para, no final, termos uma disputa ao nível do LGJ. E foi. Beleza, mas, gente. Terminei de abusar aqui em off, cara. Olha o tanto de dima que eu peguei. O tanto de netherite. Ah, mas, Leo, não acredito que realmente você entrou no criativo, mano. Olha aqui, cara. O que eu estou online, o LGJ. Eu realmente estou online aqui no servidor do Minecraft FC. Estou com todos os meus itens aqui, então. A gente usa criativo, cara. Eu não acredito, mano. Chama o WayMind 2.0 para expor aí, cara. Mano, eu nem sei o que... Mano, eu sinceramente nem sei o que fazer com tantos diamantes, cara. Por enquanto, eu acho que é válido aqui a gente transformar tudo em bloco para ocupar menos espaço, né. Porque tem um inventário de diamantes aqui, é complicado. Eu acho que a gente pode usar um pouco mais esse método para pegar itens mais OPs em game, né. Porque, como, por exemplo, eu vi que existe um minério chamado Ultimerite. Que é uma Netherite muito roubada, feita com Netherite aqui de Pena, Netherite de Prismarine, Netherite de Golden. Nossa, tem muita coisa. E no final tem uma estrela do Nether. Então, é interessante aqui que a gente vá atrás de spawners aí, faça a farm de Witten Skeleton. Para fazer, então, a armadura mais OP do jogo. Ou, como vocês sabem, nós podemos simplesmente aqui usar o nosso método do criativo e ter essa armadura, cara. Será que eu me sinto mal fazendo isso? Lógico que não. Bom, eu estou poupando 100 horas da minha vida aqui, cara. Com apenas alguns cliques. Brinques, brinques, brinques. Calma lá, galera. Eu não estou usando criativo, não. Se realmente houvesse esse método aqui, a Steph ficaria sabendo e tudo mais. Na realidade, mano, tudo isso que vocês viram aí foi edição. No caso, esse diamante e essa Netherite são de verdade. Mas eles são porque eu minerei, cara. Minerei em off. Olha só, eu estava com uma picareta com fortuna 5. E eu basicamente achei uma veia de diamante. Então, mano, naquela veia eu peguei 27 packs de Dima. Peguei muito Dima. Como vocês podem ver aí na tela de vocês, eu gravei esse trecho que eu estava minerando. Achei a veia de diamante e peguei tudo com fortuna 5. Portanto, veio muito, muito Dima. Como vocês podem ver aí com o próprio episódio de vocês. Tudo no survival, tudo legit. Eu não estou usando criativo nessa série, cara. Infelizmente ou felizmente, né? Não tem como. Então vai ser tudo na raça, cara. Nós vamos progredir sim na raça. Eu quis trazer esse vídeo mais para atualizar vocês sobre a invasão. E bolar uma estratégia, cara. Que eu preciso muito que vocês comentem aqui nos comentários. Se você achou que era real ou não, comenta aqui também, cara. Diz aí se você caiu, se você acreditou ou não no bait. E simbora, cara. Que como vocês devem ter notado, o meu objetivo é sim fazer uma farm de Wither Skeleton. Para então conseguir farmar aqui o mineiro de Ultima Erit. Aproveitar aqui dos encantamentos que nós já temos aqui. Extraí-los, colocá-los na armadura. Procurar mais artefatos, enfim. Vamos embora dominar essa rinha de youtubers, cara. Muito obrigado você que veio até aqui. Um forte abraço. Capricha no like lindão. E fiquem bem.